Música Vitaimo vós, Drúzi! E, esperamos, já se preparou palerunos ou só para os seus matos. Adiós, tradiçalmente, o 2-o de diciembre de diciembre, os países назначenam o sábado mais próximo e mais próximo do mundo do mundo. Máme. Por exemplo, isso significa, na muitas línguas, mais igual. E também igual, igual, sim, mas sempre falamos. Nós eles amamos. Música 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 A gente se pode ver, o dia no dia, que está em dia. E aí, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, Amém. 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 nítiana grafíca, é a vizinha por cartão. Para isso precisamos de uma caixa de um desenho, de um desenho, de um desenho, 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 que vamos fazer esse desenho desenho. e esse maluco vamos colocar no cartão. Você pode fazer isso na pínoplastia, você pode fazer isso na pínoplastia. Vamos colocar ou chilo e colocar o maluco no cartão. Ou vamos colar. Nós precisamos fazer isso na pínoplastia. E se já começamos a pínoplastia, não peristar o processo, para não descer. Nós já temos um desenho. Maluco, claro, você pode escolher na seu sabor. Também e escolher o gama no cartão é totalmente a sua intenção. Nós temos dois tipos de maluco. Um é um é um pouco de maluco, um outro é uma flor. Vamos começar a pínoplastia com a pínoplastia. Então, nós começamos a pínoplastia com a pínoplastia. A primeira parte de maluco, a primeira parte de maluco. Vamos verificar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou voltarmos para a verde parte. Vamos pensar os ac力os. Então, vamos ativar. Vamos Carrie, por frente para irp sozinha. para a se na menor parte de a vingar. E novamente, a 6-da vingar. Ela vai na 1 parte de a menor parte de a menor parte. Cada vez você levanta na vingar. A parte do lado vai ser fechado, e a parte do lado vai ser fechado. E aqui são pequenos protégeos. Música Nós temos já a prática. Nós colocamos um escotinho. E ainda devemos colocar um lado, para que ela tenha uma olhada. uma boa olhada. E nós colocamos na cartão e kleio, para que ela tenha um bom olhado, podemos ainda fazer uma olhada com a bandeira, com a bússia, podemos fazer um contínio. E aqui está uma olhada. Essa é uma lição. Ainda bem legal, amizando a colar com a colar com a colar com a colar. E a maravilhosa com a colar. E a maravilhosa com a colar. E a maravilhosa A primeiro, com a colar com a colar com apenas para para-loar. E depois com a colar. porque é живa natureza, que precisamos guardar. Por outro lado, não é tão fácil expirar. Por exemplo, o mais mais velho metelha é a soca Y. Ele pode lutar com a velocidade de 110 km por hora. Metelha é o mais bonitinho do mundo do mundo. Há gente de vocês, que não me amizou a essa barriga elfa, assim como e as quítas? Talvez, mesmo assim, os antigos rímelos consideram que metelha é quíti, que derrubaram de terra. E as suas nomeções, a mais fácil é imena grécais e heróis, Apollon, Psycheia, Gector, representam as coisas de vida. E é uma vez mais bonita, que é uma vez mais bonita. Se não derrotar metelica em mão, então metelica se desistiu. Se não derrotar metelica em mão, não derrotar metelica em mão, não derrotar metelica em mão. Rote metelica é um longo e тонinho chobotão, por causa do qual comachos vivem com a química nectar. Quando metelica descochou nas mouqueça nectar, ele derrotar seu chobotão em uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de cabeça. Dém národinha, a maioria das metelicão, se derrotar metelicão, quando na árvoreça se desistir. A trície de vida этих красивых comach corretta, quase todos os vidos vivem apenas несколько дней. Por isso, eles têm bastante, para no mundo se desistir. Sontas outras outras divindas, purgando-se metelicão. Como na árvoreça se desistir? Primeiro, metelicão colocou a alça. desta vez. Na terra de uma espécieha, colocada uma uma espécieha, que al建va sua corte vida sempre e cresce. Depois de uma espécie que cresce, que cresceu por poucas meses, transformou a uma espécieha, mas também a os espécieho. A espécieho de uma espécieho sua espécieho. Mais de 100 litros de uma espécieho do nosso país segeneram à stampão de cair do livro. Você não acredite, mas espécieho metelicais não é barriga. E a escravação, como vemos, metelos se obvias lusos, com as escritas, as escritas as escritas. Estes lusos sobretudo se desenhar e solucione e solucione sonhão, darem todos os títulos de escritas. E ainda metelos nunca não espelharem, se distinguir o azul, o azul e o jovem, e conseguirem se cuidar, segura-se de escritas. Como é o papel? E, primeiro por tudo, eles sepilham os quilos. E também nós obtemos esteticamente desdoblagem de eles. Por exemplo, se você se lembra, que esses nígosos são sólidos, então você me lembra. Em столiço de Suíça e Estocolmo é muito clínicos, onde pacientes líciam de estresse. Você é o reenjorado com os quilos e metálicos. Klasse! E para não ter estes estreses, precisamos todo o solito provoste onde na natureza Nós podemos agora virar, apenas dizemos aos nossos olhadores Até a próxima na televisão RTB! Tchau! Tchau!